Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafaXMilk aqui, tô fazendo meio que um vídeo sem roteiro, é mais mesmo uma conversa aí aberta com a comunidade a respeito do update que tá chegando aí, né? E dos eventos que a galera sentiu falta e também de uma coisa aí que tá criando um pouco de polêmica, né? Que é esse novo modo PvP e da implicação aí que essas espadas, né? Esse monte de espada colorida aqui vai ter... Opa, já veio o anúncio aí, mano? Caramba! Aí ó, Zapier, né? É isso aí, né? Fazendo sem roteiro mesmo, tá? A implicação que vai ter essas espadas no game aí, se vai afetar muito o gameplay da galera, se vai ser algo muito pay to win, enfim. Vou querer tentar acalmar vocês aí e tentar explicar o que eu acho que vai acontecer com o game aí nas próximas atualizações. Por isso eu vou humildemente pedir, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, eu vou começar aqui vendo com vocês essa animação incrível aqui, mano. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Tá alto, né? Mano, animação incrível, né, mano? Caramba, olha. Ô, louco, mano. Quem vê, acha que é de console, né? Quem vê essas animações assim, acha até que é console, né? Mano, eu não quero dar alfinetada no... É no Conquest of Champions, né? Mas o gráfico do Futurify é bem melhor, né, mano? Na moral, pelo menos... Eu acho, tá? Aê, moleque, oito anos aí. Cê é louco, mano. Caramba. Festinha de oito anos. Também tem outro videozinho aqui, né? Esse vídeo aqui também é legal. Olha os troféu. Troféu imprensa, né? Troféu lunes novo. De traje que não vem nunca. E o prêmio para o traje mais antecipado que nunca vem vai para... Da hora, né, mano? Mano, eu amo odiar e amar... Eu amo odiar e odeio amar esse jogo. Muito top, né, mano? Cê é louco, ó. Vai mexer. Um trilhão de personagens. Ó, o cara que não sabe falar sobre o game. Eles colocaram... Tadinho do maluco. Eles colocaram o maninho que não manja do game para fazer a live stream, né? Mas é isso aí. Bem legal essa cinemática. Eu queria reagir com vocês através de um vídeo, né? E eu vou querer falar sobre... Como que se diz? Os seletores transcendidos. Seletor de personagem em prêmio, né? Porque o dinossauro lançou um monte de evento no aniversário. Teve traje, teve desconto, teve bingo, teve não sei mais o quê, teve evento de gastar, né? E o pessoal ficou... Caramba, Rafa! Cadê o seletor transcendido? Cadê o seletor prêmio? Calma, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Esse aqui é o que está escrito na postagem de evento, tá? Da Netmarble. Deixa eu ativar a música de novo. É o que está escrito na postagem de evento da Netmarble. Aqui, ó. Esperamos que os nossos agentes tenham um momento maravilhoso, né? Com a primeira parte da festa de Homecoming, né? Celebrando o oitavo aniversário do Marfuture Fight. A primeira parte, gente. Então, vamos pegar aí o evento que mais vai durar aqui. Eu acho que o evento que mais vai durar... Não sei qual que é, gente. Mas, vamos lá. O evento de ficha, que não está aqui, né? Eu acho que falta aí mais uma semana para acabar o evento de ficha, talvez. Uma, duas semanas, né? Enfim, aguarda esse tempinho aí. E depois vai vir mais eventos com o seletor de transcendido, tá? Eu estou falando aqui meio que já depositando toda a minha fé no dinossauro. Mas eu duvido que ele iria fazer um aniversário com menos recompensa que o anterior, né? E no aniversário anterior, o dinossauro lançou um seletor transcendido. E também lançou um seletor de personagem premium, tá? E junto também vem um seletor de artefato. E aquele ícone do Capitão América jogando escudo lá. Eu duvido que ele vai fazer algo com menos recompensa que antes, tá? Então, aguarda, gente. Aguarda. Eu acho que até por uma questão técnica, o game não pode ter, assim, tantos eventos rodando de uma vez. Entendeu? Às vezes pode atrapalhar o código deles lá. Porque eu acho que se pudesse, eles colocavam. E também o dinossauro quer, ó, ordenhar a vaca aqui do dinheiro, né? Ele quer que a gente continue jogando aí. Esperando os itens grátis, as recompensas e mais eventos, né? Eu duvido que ele vai lançar tudo de uma vez. Então, pode aguardar. Pode confiar no Rafão aqui. Porque vai ter sim um seletor transcendido. Vai ter sim um seletor de personagem premium, tá? Só aguarda aí. Porque, igual eu disse aqui, ó. Não são minhas palavras, tá? Palavra do próprio dinossauro amarelo. Pra quem não sabe dinossauro amarelo, é mascote da Neste Marble, tá? Ó. Primeira parte do evento de aniversário. Então, acalme-se, acalme-se. Não, Pri, é muscânico, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também é a respeito aqui dessas espadas, né? Desse modo de jogo aí, PVP. O pessoal tá preocupado. Caramba! Outro anúncio, mano! É o Nuromol, ó. Patrocina nós, Nuromol. Enfim. O pessoal tá preocupado aí com esse modo PVP. E tá mais parecido aí com o mundo de batalha. Mundo de batalha com Conquista da Aliança, né? Eu não sei dizer ao certo, né? Mas tem que jogar, né? Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês também é não ficar nervoso e irritado aí já antes da hora. Eu já tô vendo gente falando Ah, eu vou quitar alguém. Ah, eu vou abandonar alguém. Ah, eu vou embora. Ah, eu vou não sei o quê. Ah, já chega pra mim. Nunca mais... Mano, calma. Espera lançar o modo primeiro, tá? Eu sei que... É a Net Mafia que a gente tá falando, né? A gente tem que esperar sempre o pior, né? Porque quando a gente espera o pior a gente não se decepciona, né? Mas... Não espera nada, mano. Acho que essa é a dica aí. Deixa vir primeiro, tá bom? Porque... Se vocês ficarem já aguardando a frustração aí pro modo que nem chegou ainda vocês vão ficar nervosos antes da hora, né? Eu já vi gente nos comentários falando Ah, eu não sei o quê. Eu vou abandonar o game. Ah, eu não vou querer mais jogar. Ah, eu não sei o quê. E o modo nem lançou ainda, mano. Calma, gente. Calma. Vamos ver como vai ser isso daqui, né? Vamos ver se vai ser legal ou se vai ser algo simples de formar. Às vezes... É... Às vezes não, né? Com certeza vai ter o seu elemento aqui Pay to Win nesse modo, né? Pay to Win no sentido que eu falo de comprar pra acelerar o seu crescimento. Só que... Vamos ver também se vai ser possível progredir nesse modo sem gastar nada. Entendeu? Eu aí... Eu sou criador de conteúdo. Também jogo há oito anos o game. Já em agosto vai fazer oito anos que eu jogo esse joguinho. E eu sou só, né? Eu sei que pra alguns vai parecer muito, né? Mas eu sou só VIP 11. Tipo assim, eu não gastei muito no game. Tipo assim, oito anos. Se for parar pra pensar, eu não gastei muito. E eu consegui bastante coisa. Só com esforço. Com vontade de jogar. Entendeu? Então... Esse daí é um elemento fundamental pra você estar aproveitando o game. É querer jogar. Se por algum motivo vocês não sentem felicidade jogando, tudo bem, né? Pode parar de jogar, né? Mas, pelo menos em relação a esse modo de jogo, espera lançar antes de ficar tiltado. Tá, gente? Esse daqui é um modo, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos. Ele vai ser parecido com o mundo de batalha. Vai pegar elementos aí... Não, não é Conquista da Aliança. É o Challenger, né? Que vai vir aqueles buffs. Os buffs vão durar uma temporada. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo vai durar a temporada. Acho que é duas semanas. Eu não sei. A gente vai poder criar time e jogar contra outros jogadores, né? Vai ser meio que parecido com a BT. Eu vou pegar meio que a BT. O Challenger da BT. Que é os buffs, né? E o... O mundo de batalha. Que é o aspecto que é em conjunto a batalha, né? Mano, os celulares aí também vão... Vão pedir arrego, né? Porque vai ser vários personagens de uma vez. Mas, enfim, vai ser esse daí o modo de jogo, né? Vai dar pra pegar buffs que vão se aplicar durante a temporada. Ou seja, acabou a temporada e esses buffs vão embora, né? Só que o que o pessoal tá preocupado não é nem muito aqui com esse PVP, né? É com as espadas, né? Que está relacionado a esse PVP. E o pessoal tá com medo aí desse buff se aplicar a todos os modos de jogo. Ó, vamos lá. Vamos ler aqui a carta de aniversário, né? Carta de aniversário, é isso? É. Carta de aniversário aqui dos desenvolvedores, né? O que que eles falam aqui a respeito desse novo sistema de crescimento que é o que eles mencionaram aqui, né? É um sistema de crescimento que vai se aplicar a todos os heróis parecido com carta, né? Só que eles não falam que vai se aplicar a todos os modos de game. Tá falando aqui, ó, vários contentes. É vários conteúdos do game. É um sistema que vai ajudar os agentes a crescer mais rápido e aproveitar todos os conteúdos do game. O pessoal tá com medo desse modo aqui ser muito pay to win e influenciar em outros modos de jogo, né? Como, por exemplo, é... batalha temporal, outro modo PVP. E eu não sei ao certo dizer se vai interferir em todos os modos de game, né? Mas o que indica aqui, né? Eu tô meio que especulando, tá, gente? O que indica aqui é que não vai ser todos, né? Vai ser parcialmente, tá? Esse modo aí de espada não vai aplicar a todos os modos, né? Eu tenho... Tenho aí um instinto de imaginar que isso daqui não vai se aplicar a BT, tá? Vai se aplicar pelo menos só esse modo aí. Como que se diz? Esse modo PVP novo, tá? Não vai se aplicar a BT vai ser separado. É porque seria meio injusto. Eu vi aqui, gente eu vi um buff que eu me assustei, né? Eu acho que muita gente viu esse buff aqui também se assustou, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Essa espada proporciona um buff de 67% de defesa. Imagina enfrentar um Thanos com autoridade brilhante. Não, uma Jean Grey, vai. Imagina me enfrentar uma Jean Grey com autoridade brilhante e esse CTP aí, né? Você vai irritar um nela, né, mano? Mesmo com 25% de perfuração. Eu acho que é algo totalmente desbalanceado e ia quebrar o gameplay aí, né? É. E a gente olhando em parte aqui esses buffs aplicado a esse modo de game até que dá pra gente pensar que é possível aplicar porque o PVP em si ele já pega ele já já leva em conta aí a sua quantidade de personagens que você tem, né? Pra aplicar certos buffs ali, o mídia de ataque é o mídia de defesa né? Então e é só pra aquele modo de game aqui também eu acho que esses buffs aí vai se aplicar só esse modo de game só que assim o que eu acho que vai vazar pra outros modos vai ser esse buff aqui, ó Mastery eu acho que esse Mastery aí esse daqui é o buff que eu acho que vai vazar para os outros modos e mesmo assim talvez nem pra todos o problema vai ser se vazar para o o PVE né? por exemplo a batalha de aliança lenda né? o pessoal que é mais competitivo vai ter que ficar de olho nisso daí também só que lembrando gente lembrando tá? tô lembrando vocês vocês o jogador normal de Mario Future Fight não tem que chegar em 12 milhões em todos os dias de Bucks tá? você não tem que chegar em 10 milhões em todos os dias de BAL você não precisa daí é pra o pessoal competitivo e pra quem quer competir tem que gastar dinheiro mano entendeu? é assim que funciona né? pra você aproveitar o game pegar as recompensas não precisa empenhar muito recurso entendeu? ó com 4 milhões na BAL pelo menos é o que eu vou atrás eu já consigo pegar toda essa recompensa que eu quero que é acho que é material T3 né? e na Bucks né? batalha de aliança extrema com 7 milhões você já pega ouro pega carta pega um monte de coisa mano ninguém é obrigado a ter que nossa se não fizer 12 milhões você é noob não aproveita o game e objetivos aí que você pode alcançar né? sem se afogar financeiramente né? se você também tem condições é porque é isso gente tem gente que tem dinheiro pra caramba e pode gastar no game e são essas pessoas que mantém o game free pra nós né? são o pessoal competitivo aí se não fosse por eles pelas baleias o jogo não estaria em pé 8 anos né? então só para isso daqui pode ser uma notícia aí um pouco ruim aí para o pessoal mais competitivo eu ainda não tenho certeza se vai vazar pra todos todos os modos de game né? mas pode ser uma notícia meio ruim pro pessoal competitivo só que para o jogador médio aí calma gente calma tá? não é o fim do mundo beleza galerinha fica de olho no canal aqui do Rafão que eu vou cobrir esse modo de game aí ver como é que vai farmar essas espadas porque eu tô com uma espada aqui já sou um beta tester brincadeira gente essa espada aqui é de um bonequinho meu enfim é isso aí valeu por assistir o vídeo até o final deixa o like no vídeo se inscrevam no canal acalmem-se tá bom? não priemos cânico vamos esperar a atualização ver como que vai ser esses personagens né? porque também só pra falar um pouquinho antes que eu esqueça aproveitar que tá aqui na tela é dos guardiões essa é a primeira atualização principal pelo menos como eu me recordo que não tem sneak assim direto ó veio aqui a transmissão ao vivo né? mas não veio sneak falando que era amantes o rocket senhor das estrelas já veio direto né? dá pra esperar mais coisa legal aí eu acho que vai ter as sneaks vão deixar pra fazer pra mid né? talvez aí o adam veio né? talvez aí a nebulosa outros guardiões né? ou quem sabe aí eles afastem de lado o auto evolucionário e coloquem o Kang aí né? porque como eles mesmo disseram eles não querem colocar um chefe novo aí né? chefe mais difícil aí né? e novos personagens também eles vão querer lançar né? eles falaram aqui pode ser que lance o Kang né? o Kang já tem partes dele no game né? não é jogável é apenas o item colecionável lá nos arquivos da Shield então vamos esperar que dá pra ser lançado mais conteúdo o aniversário não dura um dia o aniversário aqui no game dura um mês praticamente aí que é um mês mostrando coisa nova tá? então aguarda aí que o Rafão vai cobrir todo o conteúdo e com certeza eu vou estar com vocês aí ajudando no que o dinossauro colocar como obstáculo no nosso caminho aí beleza galerinha? o vídeo de hoje vai ficando por aqui deixa eu ver aqui no vídeo se inscrevam no canal muito obrigado por assistir mais um vídeo por assistir até o final muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão e aos membros de categoria máxima ao Anderson Berdiano ao Junior 182 ao Agente Vom aí e ao Luiz valeu galerinha obrigado do fundo do meu coração por apoiar o conteúdo do Rafão é isso aí até mais e ao Luiz e ao Luiz